Tem outros bairros Tem outros bairros Toma, 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 toma essa botada Catucada violenta, nessa foguenta 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 Pedi pra sentar de graça Ela me xingou, pilantragem Dá uma sentada de graça Dá uma queicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estesada Por favor, não compra nada Dá uma sentada Que passa Dá uma sentada de graça Dá uma queicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estesada Por favor, não compra nada Dá uma sentada Que passa Sim Outros bailes Matheus Não tem parabéns Eu amo Espero Sobisz Toma, 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 toma essa botada Catucada Violenta Boleta Catucada Violenta Pedir pra sentar de graça Ela me xingou Pilantragem Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estesada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Dá uma sentada de graça, dá uma quicada de graça Dá uma mamada de graça, safada Se tiver muito estesada, por favor não compra nada Dá uma sentada, que passa Solta o bico, o beck, e o beat caralho